Pessoas que estão buscando qualificação para entrar no mercado de trabalho é o público-alvo de estelionatários que estão aplicando golpes em Rolândia. Atenção quem mora em Rolândia ou está recebendo esse tipo de conteúdo, porque eles usam até mesmo a logomarca da Prefeitura, para que possam atrair as vítimas. Eles ofertam cursos gratuitos e oferecem prêmios especiais. Eles convidam as suas presas para ligar para eles e até mesmo acessar links falsos. As vítimas são enganadas e têm os seus dados clonados e perdem dinheiro nesta brincadeira. Nós conversamos com Michele Pereira, que é a secretária de Assistência Social da cidade de Rolândia. A Prefeitura Municipal de Rolândia está fazendo um comunicado aos seus munícipes para evitar contatos com a internet. Estão fazendo, tentando roubar dados dos munícipes? É verdade, Camargo. Nós estamos alertando toda a população, porque nós vemos que na internet muitas pessoas colocam ah, concurso aqui, cursos de N profissões, ou ah, clique aqui que você vai receber um valor. Então, nós estamos vendo, Camargo, que os bandidos estão cada dia mais criativos e a população acaba caindo, né? Nessa semana mesmo, nós tivemos aí como se a Prefeitura de Rolândia estivesse disponibilizando cursos e que a pessoa tinha que clicar num link. Muitas vezes, quando a pessoa clica nesse link, automaticamente, baixa um vírus no seu celular e que pode roubar aí dados ou clonar os seus dados, né? O seu próprio WhatsApp. Então, nós estamos alertando a população para que não caia nesses golpes. A intenção dos marginais, certamente, é aplicar golpes e tomar dinheiro de alguém, né? Certamente. Muitas vezes, eles querem que você entre e clique, porque daí você dá acesso aos dados do seu celular, contas bancárias. Outras vezes, ele vai entrar em contato contigo pelo WhatsApp e vai dizer que você foi contemplado com uma bolsa, mas que você tem que depositar um certo valor. Se não, muitas vezes vai dizer que você ganhou um prêmio por conta disso e aí você tem que depositar um valor para liberar esse prêmio. E, infelizmente, Camargo, muitas pessoas caem nesses golpes. Vocês estão fazendo alerta até porque estão aproveitando e tem vários cursos que vocês estão oferecendo. Verdade, Camargo. Cursos verdadeiros. Verdadeiros. É que não faz inscrição por ali, pela internet. Verdade, verdade. Nós não fazemos inscrição pela internet. Na maioria das vezes, ou 100% das vezes, nós pedimos para que as pessoas vão até os nossos serviços, aos CRAS ou confirme pelo nosso WhatsApp, como é o caso da próxima segunda, Camargo. Tem um curso interessante. Muito, muito. Nós estamos trazendo uma profissional lá de Curitiba. É um evento muito grande que se chama Empreenda Mulher. E, nesse curso, nós vamos estar trabalhando com os cabeleireiros e da nossa região também. Se você está assistindo e quer participar, fica o nosso convite. Mas, principalmente, para os nossos munícipes aqui de Rolândia. E qual que é a forma de inscrição? Mandar um WhatsApp pelo nosso número. Então, que é o 39061139. Essa é a única forma. Mas, você vai mandar WhatsApp e não clicar em nenhum link. Não é para clicar em nada na internet. Não. Esse curso, essa profissional que chama Dani Moreno, ela está vindo e ela vai dar um curso de mechas para que as mulheres e homens que puderem estar conosco, eles também empreendam mais, façam uma renda. Esse é o nosso motivo dos nossos cursos. Então, nós jamais vamos fazer algo para também lesar a população. Então, cuidado. Tome muito cuidado. Nesse curso mesmo de segunda-feira que vem, das duas às oito horas da noite, vai ser aqui no Caltre da nossa cidade. Então, se você tiver dúvida, procure um dos nossos serviços e não clique. Tudo que chegar, que tem um logo da prefeitura, tome cuidado. Procure o site da prefeitura, procure o Facebook, que são as nossas páginas oficiais. Se você não viu lá, corra que é golpe. Essa professora que vem, a Dani, diz que é top, né? É top, top, top. Ela é embaixadora de uma marca super famosa e não só aqui no Brasil, em outros países também. Então, é um curso que seria caríssimo, mas nós estamos fornecendo gratuitamente. Não só para a Holândia, para quem for de fora também pode. Pode vir também. Para se inscrever, tem que se inscrever no telefone? 3906-1139, que também é o WhatsApp. Então, não clique em nenhum link, nenhum, porque os cursos também são gratuitos. Então, se pedirem algo para você também, corra disso, porque realmente é uma fraude.